Fala galera, Japa Tamashira aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje vamos testar a pistolinha nova que chegou pra gente junto com o passo de batalha Fazia tempo que isso não acontecia gente, de chegar duas armas ao mesmo tempo Chegou essa pistolinha aqui e é a LK9, você consegue pegar ela aqui nos eventos sazonais Ontem tava bugado, tava tentando fazer a missão do purificador e não tava dando certo As missão é bem simples, é só você ler aqui e fazer as missão na casual mesmo Esse login diário tá sensacional meu, esse login diário tá sensacional, Vivian Harris A galera do BR curte muito essa skin, do MJ também porque é uma skin bem magrinha E chegou o passo de batalha, chegou ontem o passo de batalha, eu não comprei escalão pra pegar Essa nova arma KSP eu vou pando aos pouquinhos porque não vale a pena comprar, pra ser bem sincero Eu comprava mesmo pra gravar o conteúdo pra vocês Se vocês quiserem comprar CP mais barato gente, compra o CP lá na Kodashop, o link tá na descrição Compra com o meu link pra me ajudar tá galerinha Então acessa o link na descrição Bom, bora que bora, vamos fazer a playzinha Eu já equipei a LK, coloquei junto com a minha Mac 10 Só que no vídeo de hoje a gente só vai testar ela Vamos ver o que eu consigo fazer, essa aí é a classe Tá, testa lá gente Não sei se essa é a melhor classe Mas é a classe que eu tô usando no momento Beleza, bora que bora aí pras gameplays e vamos ver no que que vai dar Vamos lá gente, Hackney Yard Vamos jogar como na cautela, mata-mata em equipe E eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam dela Porque no começo Olha o cara botando cocôzinho aqui No começo eu não tinha curtido muito Mas ela é uma pistola boa sim Ela é uma pistola muito boa Ela tem uma mobilidade legal Você vê que ela samba bastante Ó, vou slidar O cara ali, ele tava de... De Olden Não acertou um tiro Por causa que essa pistola é muito rápida E aí eu vacilei pessoal Lógico que em uma zona de conflito Você não vai conseguir sair matando Você não vai conseguir sair matando todo mundo de pistola É muito difícil Até porque no lendário No zona de conflito Só tem cara tryhard jogando de Mach 10 Mach 10 ainda continua o monstro Pra quem não sabe Ah, fiquei preso Tem que pegar esses caras meio desprevenidos Ó, tem cara aqui, ó Ah, eu ia puxar a Mach 10 Ó o cara camperando o Red Glitch ali Toma Vamos ver se o dele... Eu ia tentar dar um spray no cara de longe Com essa pistolinha Mas nem deu Ó, essa tática é boa Você dá uns tirinhos Esconde E depois volta no slide Não pega, meu Não pega O cara que joga de Olden Só em 2.500 Só em 2.500 Que pega lá o cara jogando de Olden Ah não Tinha um cara em cima do verde Cara da Olden aí, ó Não dá Cara da Olden Não consegue acertar tiro não Se eu mato um cara Dessa distância aqui Bom, mas é isso Falta uma kill pra gente ganhar Deu pra matar bem Deu pra matar bem Olha lá, 17 kills Vamos lá, galera Segunda playzinha Caímos aqui no mapa raid Ixi Ixi Calma lá Ó, ó, ó Slidou Matou Matou Já era Se não jogar na cautela Não dá bom Boa Ah, meu amigo O que que tu tá fazendo O que que o cara tava fazendo O cara tava camperando, gente No canto Aí também é sacanagem Olha a bala que eu tomei desse mafioso Tem que se movimentar Tem que se movimentar Se não esse cara acerta a tiro Vamo, vamo, vamo Vamo, 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 vamo Ó, o AWP tá aqui, ó O AWP tá aqui em cima Pobaram minha kill, mas tá bom Hum, o cara tá jogando de high tech Com munição explosiva Ai, calma Meu Deus Meu Deus, cara Eu podia ter voltado ali Se eu tivesse voltado Ia dar um bait lindo no maluco Mobilidade disso aqui é bizarro Ah, lá os caras camperando Eu achei que até um cara só Tinha dois no canto do mapa Calma, vamo, vamo se curar aqui primeiro Antes de ir pra treta Ih, tem um laser aqui, ó Tem um laser aqui Calma, aqui tem cara pra cá, gente Por isso que eu não botei a cara Pra mim acertar tiro não, rapaz Ó, tudo na base, ó Tive que puxar Tomei Vocês viram que eu cheguei no pre-fight Dei muita bala Mas mesmo assim eu não matei ele O cara ainda ganhou a gunfight de mim Então... Você tem que saber É que tem que jogar Recomendo jogar mata-mata Se for jogar Se for jogar Zona de conflito Só de pistolinha Você passa mal Graças a Deus O coletão foi nerfado, gente O coletão tá uma merda Não recomendo vocês usarem o coletão Oi, Snoop Dogg Camper Da desgrama Snoop Dogg tá com medo Peraí, 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 peraí Boa Esse aí não campera não, né, galera Toda vez que eu vou ali no canto Ele tá... Ele tá mocado Na plantinha Ah, não pega não É isso Receba Receba essas gameplayzinhas E mata-mata em equipe Bom, gente O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Manda nos comentários O que vocês acharam da Lcar Se você já liberou Já testou ela Eu gostei demais Dessa pistolinha O que me chamou bastante atenção Foi a mobilidade dela, tá A mobilidade dela é muito rápida E lógico Bota na mente de vocês Que é uma pistolinha É muito difícil você trocar Com um cara que tá de Mac 10 Um cara que tá de M13 Você vai ser deletado Mas é uma boa opção Pra vocês colocarem aí Na sua secundária Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri